Mas que visão artística! Mas o que a gente vê dele é completamente diferente. É uma pessoa amável, amorosa, calorosa. Imagina que excitação, que eletricidade, que coisa maravilhosa deve ser acontecer isso na vida de alguém. É de uma audácia, de uma ousadia, de um exagero, inclusive, a direção dele. Mas é isso que eu gosto. Ele não se contém. Ele quer ir até as últimas consequências da coisa. Esse é um trabalho feito por um diretor, um elenco e uma equipe que acreditam visceralmente no que estão fazendo. Acreditam e trabalharam para saber que o que eles estão fazendo é importante, é relevante e é original. É inovador e revolucionário? É sim. Mas, do meu ponto de vista pessoal, vou dizer, é uma obra-prima. Uma parte sua, uma parte mais racional, mais sensata, digamos assim, diz, não, eu não posso estar gostando disso. Outra parte, porém, mais instintiva, diz, ah, qual que é? Eu estou gostando disso. Uma mulher inesquecível, maravilhosa, inteligente, sedutora, linda.